Você sabia que apenas 30% das pessoas que assistem ao canal são inscritas e 10% apenas ativaram as notificações? Dá uma fortalecida aí, por favor, e vamos assistir ao vídeo. Pode comentar também. Clubes da Libertadores. Caralho, todos os clubes que já jogaram a Libertadores. Querem fazer? Caralho. Partiu? Bora, bora, bora. Esse aqui é pique, hein? Olha, e é saideira, tá? Saideira. E? Hector, nosso. Tá? Vamos lá. Boca. River. River Plate. Independiente. Independiente. Assin, Vélez, São Lorenzo. Assin, Aldo, Sarandir. É... Huracan. Estudiantes. Defensão da Justiça. Caralho. LB1. LB1. Rosário Central. Nivels. Vélez, Arsfield. Já foi. Tigre. Tigre. Tucumã. Paraíba. Guadacruz. Que isso, maluco? Tem time pra caralho ainda aí. Ah, nem... Pra mim eu já falei todos os times que existem da Argentina. Tá, tira. Vamos lá. Fluminense. Flamengo. São Paulo. Bangu. Campeiras, Corinthians, Bangu. É... Coritiba. Coritiba. Atlético. Atlético. Esporte. Guaraní. Cruzeiro. Guaraní. Flamengo. Grêmio. Internacional. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Botafogo. Vasco. Bahia. Bahia. Oitenta e sete do esporte. Uma. É... Colom. São Caetano. Santo André. Paulista. Nossa, senhora. Paulista jogou fase de grupos com River Plate. Chave. Ganhou em casa. Ganhou em casa. Paissandu. Lanús. Banfield. Goiás. Goiás. Paraná. Batimba não. Juventude. Falta um. Tá com o Coenze. Tá com o Coenze. Faltar um. Chapecoense. Um clube menor aí que ganhou a Copa do Brasil. Ah, o Bambu já foi. Vamos lá. Chile. Colo, colo. Depois a gente lembra. Católica. Laú. Caralho, cara. Porra. Não consigo escrever. União La Caleia. A Universidade del Chile. O que é essa? O que é essa? O que é essa? Laú. Universidade. De Chile. Ah, é. De Chile. Cobrelô. 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 Cobreçal. Palestino. 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 Géres. Géres. Da Argentina. Guat 4. Caiu num grupo já com flor. União Espanha. Fala. Fala no Santandré ali. Fala no Santandré ali. Fala no Santandré? Eu escrevi. Não lembra desse jogo pra mim não. O Santandré tá aqui embaixo do país. Não lembra desse jogo. Ah, tá. É, Bolívia. Bolívia. Aldax Italiano. The strongest. Aldax Italiano. Deck. Olha só, cara. Esses Chileanos é impossível lembrar essa porra. Jorge Wilstermann. Bonderators. Jorge Wilstermann. O outro Bolívia. São José. Aquele que jogou na altitude pica lá que o Flamengo foi jogar em 2007. São José. Não, não foi não. Não foi não. O que é o desejão? O que é o desejão? O que é o desejão? Não. Always Ready. Que pegou o Inter. Não, não. O que o Flamengo foi jogar lá. Real Potocí. Potocí. Potocí, é. Tem dois Potocí. O Nacional e o Real. Petroleiro. O PR é o Náutico. Náutico. Boa. Boa. O N60, não foi? Defenso. Vale. Vamos lá. O Aurich. Ué, defensor não tá indo. Defensor eu tenho que escrever o que depois. Defensor Sporting, eu acho o nome dele. Pô, vai tomar no cu que eu tenho que escrever Defensor Sporting. Pô, vai se fuder quem fez essa merda. Del Valle. Ah lá, Independiente, Del Valle. Vou perder tendo que digitar aqui. LDU. LDU. LDU eu não vou digitar não. Foda-se. Mentira, já tá lá. Qual é o outro? Barcelona. América do México. Aquele que o Grêmio enfrentou é Iquiques. Deportivo. Deportes. Trujilianos é sacanagem. Barranquilha, Santa Fé. Chivas. Aquilo Nacional. México é mais fácil. Vamos lá. Tijuana. Tigres do México. Monte Rei. Santos. Laguna. Olímpia. Olímpia do Paraguai. Serra do Portenho. Oterro. Olímpia, Serra do Portenho, Libertar. É, são os três maiores. Pumas. Pachuca. Lecaixa. Lecaixa. Taguaira. Porra. Zuzul. Atlas. Atlas. Toluca. Doze de outubro. O Lima, já foi? O Lima. O Lima. Boa. Colômbia tem uma porrada pra sair. Vamos lá. Atlético Nacional, América de Calha. Medionários. Santa Fé. Independiente e Santa Fé também tem. Júnior Barranquilha. Cruz Azul. Júnior Estupapá. Pô, tem um com 20 participações ali. É, é hétero. Guarani no Paraguai. Ah, qual é o nome do Guarani? Ah, vai tomar no cu, cara. Guarani já foi no Paraguai, pô. Ah, verdade. E eu tô... Zamora. Tô puto já com essa merda. Eu sou do Sporting Cristal. É. Esse campeão pro Cruzeiro em 97. Outro do Peru sinistrão. Deportivo Cali. Sabe qual é a chance a gente terminar isso aqui? Nunca, né? Mas, enfim. Não vai dar. Envigado. Deportivo Envigado. Ah, tomaram o cu. Eu tenho que digitar a porra do nome completo, irmão. Universitário. Pelgar. E o... Nacional. Cucuta. Cucuta foi foda na Libertadores 2007. Saúde América, é verdade. O cara do chato é o Bix. Saúde América é do Paraguai, né? Deportivo Tátira. Venezuela. Moleque, olha a quantidade de clube que falta. Vai se foder. Vamos focar. Alianza Lima. Faltam três argentinos. Vamos lembrar? Clube Binacional? Garci. Binacional. Danúbio. Namé, Uruguai. Arsenal do Sarandi, porra. Já tá ali, porra. Já tá, já tá. Rodaio Cruz já tá. Colom já tá. Royal Paris. Caralho. Caralho. O nome de... Curacan já tá. Sei lá. São Lourenos já tá. Atlético Rafaela. Carabobo. 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 Sarmento. Grimnásia. Isso. O Guiza da Venezuela. Mentira isso. Ah, é verdade. 12 de outubro já foi. O Tronato. Curacan. Delgrano. Curacan já foi. San Juan de San José. Dentistas. Zamora já foi. É Patronato. Atlético. Rion. Cruz Azul. Monagas. Onde ele escolheu essa, viu, Canelo? Ah, alguém falou. Libertadores, eu tô aqui na busca e deu essa porra aqui. Primeiro é que a gente vai perder. Morelia. Morelia. Aldo Ziv. Zamora. Olívia. Zamora. Já botei. Vai. É. Possível. 20 minutos é muito pouco. Ficou o Rentistas. Botei. Deportivo Lara. Zúlia. 150 já conta como vitória. E vamos chegar lá. Ficaremos lá. Ó, Peru tem uma porrada aqui. Juan Auric. Esporte Wacanho. Wacanho. O que é? H-U-A-N-C-A-Y-O. Wacanho. O Wancano. É isso? O Wancanho, é. É. Tem um Y e um N no final. Wancanho. Caiu. Esporte em Juan Caio, é assim? Não tá errado. Juan Caio, é. Juan Caio. Ah, é esporte só. Deixa eu ver esportinho. Essa é uma besteira. Que merda do caramba. É. Boia. 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 Boia Chico é da Bolívia. Boia Colômbia. Nacional Potosí. Phoenix. Pelgrano. Phoenix é da Uruguai. Coquimbo Unido. Tomaram curso de nome de time escroto. Oriente Petrobrilha. Da Colômbia. É. Iquique. Cienciano do Peru. Boa. Boa lembrança. Deportivo, né? Deportes. Iquique já foi, né? Sucre é o que? Deportivo Sucre? Não sei. Cienciano. Independiente, Medellín. Tô com a mão cansada já aqui. O meu dedo vai pedir a regra aqui de digitar aqui nessa porra. Atlas. Liverpool também. Liverpool, Uruguai. Liverpool, Uruguai. Boa, boa, boa. Jaguárias. Like da... Everton, Uruguai. Boa. Caracas. Caracas da Venezuela. Maracás. E Quilmes da Argentina. E era ele mesmo. Falta um pra fechar a Argentina, tá? Falta um. Quais faltações tem? Três, né? Universidade de Sucre. Toluca. Deportivo Santa Fé. Atletico. Oncecal das campeonatadores. É verdade. Pílula. Caralho. Bucaramanga. Bucaramanga. Atlético. Bucaramanga. Aí entra. Porra, se eu escrevo Bucaramanga. Vai ter algum outro time Bucaramanga? Porra, vai tomar no cu. Ferro Carril. É isso. Era Ferro Carril. Pronto. O jogo até contra o Flux. Os anos 80. Deportivo Cali. União Espanhola. Colômbia, estamos perto de fechar também. Faltam três. E um com nove participações. Alianza. Colômbia. Medellín, pô. Independente de Medellín. É o Jimmy, né? Blooming. 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 Lacalheira, não. Mais uma para 150, hein? Aí a gente termina aqui, né? Vamos combinar, né? Daí que dá. Delphine da Venezuela, boa. São Luís do México. Luís. O que você já foi? Daí que dá. Ó, da Venezuela é um time com dez participações. Verdade, Túlio. Tu diz que... Quem são os da Venezuela que jogam direto? Quem são? Tem o Fantasy bem lembrado, moleque. Tem que escalar o Fantasy aqui. 151 já foi. Podemos fechar? Fecha aí. Então, com o... Guayaquil City. Zamora. Peru tá duro. É esse. Pô, vou desistir e a gente vai ver os times, tá? Vou desistir. Um, dois, três e... Agas. Vrelha. Quem faz 151? Pô, não dá, meu irmão. Cuenca. Só de ter que escrever deportivo antes de tudo? Vai tomar no cu. É foda. Forte Boys. Vocês estão bem, hein? Com medo. Parei, parei. 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 Deportivo Municipal. Aurora. Chaco Petroleiro. Guabirá. 31 de outubro. Lapaz FC Litoral. Vai tomar no cu esse time aí. Tirei. O Higgins. Universidade de Concepcion. Beleza. Deportes de Concepcion. Vou sair da live. Tá de noite. Vargas Janis. Rangers de Talca. Pô, olha. A gente não ia acertar nunca isso. Nunca. União São Felipe. Caralho. Deportivo Pasto. Cortuluá. Deportivo Quito dava. 9 de outubro. Universidade Católica do Equador dava. Pacará. Técnico Universitário. Espole. Everest. Filamblanco Valdez. Porra. Que fuder, né? Leão Atlante. Tecos e Puebla. Dá um Tecos. Esportivo Luquenho. Atlético Colegiales. Tacuari. Deportivo Capiatá. União. Ruarau. União São. Universidade São Martins. De Porres. Ah, que isso. Universidade Serra Valerro. Essa dava. Deportivo Municipal. Alfonso Ugarte de Puno. Atlético Chalaco. Atlético Torino. Coronel Bolognese. Jogou com o Flamengo. Defensor Arica. Defensor Lima. Leão de Uanuco. San Agostinho. Universidade Técnica de Caramarca. Pô. Bela Vista Progresso. Serro Largo e Rocha. Muito mais fácil o time do Uruguai. O time do Uruguai é nome simples. Porra. Os outros países aí. Venezuela. Petari. Deportivo Galícia. Portuguesa. Marítimo. Mineiros de Guaiana. União Atlético Maracaibo. Minervém. Deportivo Anzoategui. Valência. Atlético Zulia. União Deportiva Canárias. Lara. Nacional Tátira. Pepe. Ai, não. Pepe Ganga Margarita. Pepe Ganga Margarita. Nome de banda. Atlético San Cristóbal. Cara, pera aí, cara. No Peru você faz time na faculdade e vai jogar Libertadores. Não dá. Esse aqui é o impossível. Ó. A gente fez 71%. E a gente desistiu faltando 6 minutos. O normal é fazer 43%. Óbvio que a gente tá jogando aqui com 15 mil, né? É verdade, essa lista foi um erro. Mas vamos fechar. Óbvio que a gente tá jogando aqui com 15 mil, né?